Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Lucas Paquetá afirma que o Palmeiras ficaria no top 10 da Premier League. Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, voltou a ser convocado pela seleção brasileira. O meio-campista do West Ham foi bastante elogiado pelos torcedores por seu desempenho contra a Inglaterra e a Espanha. Na partida amistosa de ontem, terça-feira 26, entre a seleção brasileira e a Espanha, o atleta marcou o último gol do Brasil e garantiu o empate por 3 a 3. Entretanto, o atleta acabou se tornando assunto por outro motivo após o jogo. Alguns internautas acabaram resgatando uma entrevista que o meio-campo concedeu. Na ocasião, em conversa com Fred, apresentador do Desimpedidos, Lucas Paquetá comentou sobre uma participação hipotética do Palmeiras na Premier League. Sem ficar em cima do muro, o ex-jogador do Flamengo cravou que o clube comandado por Abel Ferreira com certeza ficaria entre os 10 melhores times da primeira divisão da Inglaterra. O Palmeiras ficaria entre os 10 primeiros, disse o meio-campista da seleção brasileira. Além disso, o jogador ainda comentou sobre a principal diferença entre o futebol brasileiro e o inglês. Após ser questionado sobre a diferença entre o futebol jogado no país Tupiniquim e na Inglaterra, Paquetá afirmou que a qualidade dos gramados é o fator que mais se diferencia de uma nação para a outra. 60 milhões de reais. Leila Pereira recebe valor milionário no Palmeiras após assinatura de contrato com a Libra. Palmeiras vem conquistando títulos importantes nas últimas temporadas sob o comando do técnico Abel Ferreira. O comandante português vem conseguindo extrair o melhor do elenco, mesmo com algumas limitações. Por conta disso destacou a necessidade da diretoria buscar por reforços no mercado. Entretanto, o perfil da diretoria ao viver de é buscar por jogadores em formação, que podem evoluir sob o comando do treinador e consigam dar retorno financeiro ao clube. O que acaba fazendo com que a evolução do elenco ocorra de forma mais lenta. Entretanto, um destaque do estadual, comprado pela equipe paulista, pode chegar a fazer a diferença na equipe. Mas a comissão técnica vem empolgada, assim como a torcida com o retorno de Dudu, que está se recuperando de uma lesão grave. O atleta é um dos principais nomes do elenco ao viver de que teve que se adaptar diante de suas ausências dos gramados. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi surpreendida com 60 milhões de reais que a Globo pagou pelo acordo realizado com a Libra, pelos direitos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Esse valor que foi pago antecipadamente estava previsto no acordo assinado no início do mês e será descontado do valor igualitário entre as equipes, já que é fixo. Isso porque, pela dívida que ficou acordada em contrato, o valor divido pela Libra será de 40% de forma igual entre as equipes, 30% de acordo com a audiência e 30% pelo desempenho da equipe, considerando a classificação na tabela da competição, conforme informações do portal UOL. Aníbal Moreno encaminha 100% de presença no Paulistão e título pode coroar início no Palmeiras. Na noite desta quinta-feira, 28, o Palmeiras vai receber o Grêmio Novo Horizontino pela partida única da semifinal do Campeonato Paulista. O duelo acontecerá no estádio do Allianz Parque, no retorno do Alviverde à sua casa. Afinal, por conta de problemas no gramado sintético, o palestra atuou apenas contra a Inter de Limeira e Santos dentro de seus domínios. Com isso, boa parte das partidas aconteceram na Arena Barueri, que virou a segunda casa palestrina. Ao todo, foram 14 partidas disputadas pelo Palmeiras no Paulistão, com destaque para os números do volante Aníbal Moreno. Quer dizer, recém-contratado, ele é o único nome que esteve em campo em todas as partidas até o momento. Mesmo sendo uma peça nova no plantel e ainda não tendo se firmado como titular absoluto, o meio-campista vem tendo muitas oportunidades. Caso o time de Abel Ferreira seja campeão, ele pode ser o único nome a entrar em campo em todos os jogos. Vale a pena deixar claro que o único time invicto até aqui no torneio, o Porco briga para se manter vencedor e conquistar mais um título sob o comando do português. Caso levante a taça, será o terceiro estadual seguido, algo que não acontece há um longo tempo. Nas últimas duas edições, o Alviverde perdeu apenas um jogo em cada, perdendo a chance de ser campeão invicto. Posto isso, o duelo diante do novo horizontino pode colocar o Palmeiras em sua quinta final seguida, o que seria muito bacana para o início de Aníbal Moreno. Só a título de exemplo, o argentino é o líder de desarmes do elenco, média de três por jogo, e o terceiro maior passador do time, média de 38 passes por partida e 85% de aproveitamento. A tendência é que Aníbal seja titular no duelo desta quinta-feira 28, mas Gustavo Gomes é dúvida. Análise Apesar de estar comprado pelo Palmeiras, Rômulo pode surpreender na semifinal do Paulistão. O Palmeiras se prepara para enfrentar o novo horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogo será na quinta-feira 28 às 21h35, no Allianz Parque e quem vencer enfrentará o Santos ou o RB Bragantino, que entram em campo nesta quarta-feira 27 na Neoquímica Arena. Após a data FIFA, o Verdão terá se volta seus jogadores para reforçar ainda mais o elenco, inclusive o atacante Hendrik, um dos grandes destaques da seleção brasileira nos dois amistosos jogados. A Abel Ferreira deverá entrar com força máxima na decisão. Por outro lado, a equipe palmeirense vai ter que lidar com seu futuro pupilo no adversário. Apesar de estar vendido ao Alviverde e também ser anunciado, Rômulo ainda é atleta do novo horizontino. O jogador de 22 anos também não perdeu o foco no seu time atual. Inclusive, engana-se quem acha que ele não deverá dar trabalho para o Verdão na decisão. Pelo contrário, ele tem chances de dar a vida e entrar motivado no jogo. Após a contratação, foi revelado pelo UOL que o treinador Eduardo Batista teve uma conversa franca com o jogador. Segundo informado, o atleta informou que não pouparia esforços para se manter em alto nível e de fato, após ser vendido ao Verdão, ele ainda marcou gols e deu assistências. O Meia também se demonstra grato ao seu time atual. Ele chegou em 2020 quando tinha apenas 18 anos. Com a camisa da equipe do interior, ele teve grande destaque e por isso acabou chamando a atenção do Palmeiras. Leila Pereira irá tentar a contratação de Gabigol e operação no Palmeiras é revelada para o Flamengo. Após ser escolhida chefe da delegação da seleção brasileira para os dois amistosos na Europa, a presidente melhorou sua imagem e ganhou ainda mais status. Teve a coragem de bater de frente ao falar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Respondeu às perguntas dos jornalistas e volta ao Verdão cheia de confiança para seguir o trabalho. A Leila também foi perguntada sobre a pauta Gabigol, atacante que está em fim de contrato com o Flamengo. Ela desconversou, mas também não negou interesse no camisa 10. O jogador está longe de um acordo com o CRF e os cariocas ainda não apresentaram nenhuma proposta para assinar um novo acordo. Assim, especulações em torno do seu futuro ganham força. Vale lembrar que Gabi acabou de receber uma punição por tentativa de fraude no exame antidoping. Foram dois anos de suspensão. Mas como a data já iniciou do ano passado, ele voltaria já no próximo ano. Por outro lado, a defesa do jogador já está colhendo provas e argumentos para tentar a absolvição. O Flamengo está ajudando juridicamente o atacante e existe a confiança que ele será considerado inocente em poucos meses. Voltando a falar sobre a decisão do Palmeiras, o Bolavik Brasil apurou que há correntes dentro do clube que estão fazendo uma espécie de campanha para a contratação do atleta. E você torcedor, o que você acha de Gabigol jogar no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.